Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz barrinha de pretzel. Para você que quer aprender e ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva. E antes de iniciar a receita, gostaria de lembrar que os ingredientes estão relacionados aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa receita é feita em três partes, a base, o recheio e a cobertura. Para fazer a base, eu vou iniciar colocando os ingredientes, a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a gema, a baunilha e manteiga pomada. O que é manteiga pomada? Uma manteiga em temperatura ambiente, que também não deve estar tão molinha. Se quiser substituir a manteiga por margarina, também pode, mas porém a manteiga dá um sabor melhor. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. Se tratando de uma massa amanteigada, também eu misturo mais com a ponta dos dedos. E misturo bem leve para não ativar muito o glúten e a massa ficar bem crocante e não ficar dura. Enquanto estou preparando a base, eu já liguei o forno para pré-aquecer a 180 graus. A massa já está pronta. Eu forrei uma assadeira com papel manteiga. É bem importante essa etapa, porque depois eu vou precisar tirar de dentro da assadeira e eu vou contar com a ajuda do papel manteiga. Agora eu vou furar com garfo para a massa não estufar e assar mais fácil. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 12 minutos. Enquanto a massa está no forno, eu vou preparar o recheio, que é um recheio de caramelo. Essa receita de caramelo eu já fiz numa receita de cookie, que está aqui em cima. Eu vou iniciar colocando o açúcar para caramelizar. Essa fase aqui tem que ter bastante paciência, porque tem que cuidar que ele tem que caramelizar, mas não pode queimar, senão vai ficar com gosto amargo. A calda está quase pronta, vou esperar só mais um pouquinho, mas com bastante cuidado. Agora eu vou desligar o fogo e ele vai continuar caramelizando. E eu vou misturar o leite condensado agora, mas com fogo apagado. Eu vou precisar derreter o caramelo e a manteiga. E agora aqui, bem devagar, eu vou misturando com cuidado. Agora que eu já coloquei os ingredientes, eu liguei novamente o fogo e vou mexendo até que esse caramelo vá se dissolvendo. O recheio de caramelo já está quase pronto. Eu estou em fogo baixo aqui, dissolvi todo o caramelo. E quando ele começar a querer se desprender do fundo, ele já vai estar pronto. Só mais um minutinho. Enquanto está assando a massa, o caramelo já está quase pronto. É o mesmo tempo, aproximadamente. Pronto, já terminei. Agora eu vou desligar. Vou esperar baixar a fervura e vou continuar mexendo. Pronto, agora eu vou retirar do forno. Pronto, ela ainda vai estar fofinha. Não tem problema, senão ela vai ficar muito dura na hora de cortar. E com o caramelo ainda quente, eu já posso despejar em cima da massa. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho para fazer a finalização. Enquanto esfrio o caramelo, eu vou derreter o chocolate, que depois eu vou fazer a cobertura com ele. Eu vou levar ao micro-ondas de um em um minuto até que ele derreta. Depois de frio, o caramelo e o chocolate já derretido, eu vou colocar o chocolate numa manga de confeitar. E aqui eu fiz a opção de fazer uma triliça de chocolate, mas se quiser pode espalhar o chocolate retinho por cima, não tem problema. Eu usei o chocolate 50% amargo, mas pode ser usado o chocolate da preferência. Pode ser ao leite, pode ser 70%. Agora eu vou decorar. Eu estou usando esse salgadinho de pretzel, que também posso usar o palitinho de pretzel. Agora, por que eu coloquei o papel manteiga? Justamente para ficar fácil agora de eu cortar as barrinhas. Aqui eu vou tirar as beiradas. Agora eu vou cortar a barrinha de pressa, pode ser com uma faca, com uma espátula. E é isso. Para quem se apaixonou por essa receita, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, pois tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? E para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Clique no sininho para receber notificações. E toda quinta teremos novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Ixi, Mariana. Essa beirada é perigosa. Já está terminando, já está terminando.